Morro do Dendê é ruim de empate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Dendê também é terra de Deus Para-ra-pa-pa-pa-pa-paчик Para-ra-pa-pa-pa-pa-pa Para-ra-pa-pa-ra-pa-ra-plac-boom No distanciamento do Zé Porra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Porro do D.D. é ruim de reembatir Nós quase alemão-vamos de vê-ste O que é do D.D. eu vou dê co limited Música 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 Música